Separei essas três leituras aqui, que demora, eu já vou abrir essa caixa aqui com vocês. Voltando pra falar sobre a leitura desse incrível livro aqui. Esse livro aqui é lindo, né? E teremos o unboxing desses dois presentes que chegaram aqui. Teve uma fila de autógrafos, e eu garanti esse livro aqui, que eu falo muito com vocês, né? E eu vou abrir com vocês, pra gente ver junto. Tem bastante roupa, ó. Vamos lá. E... Vídeo novo no canal e em formato de vlog. E aquele vlog que a gente ama, recheado de leituras. Separei essas três leituras aqui, que vamos ler e conversar no decorrer desse vídeo. Terá unboxing também. Não demora, eu já vou abrir essa caixa aqui com vocês. Tem mais caixas e pacotes vindo. E assim, o que falar de 2023, né? Foi um ano muito bom pro canal. Foi um ano bem tumultuado também. Muita coisa aconteceu desse lado daqui, eu acredito que por aí também. Mas a gente sobreviveu. E a gente resistiu, não é mesmo? Consegui fazer minhas leituras. Consegui manter a periodicidade dos vídeos. Isso foi um ganho tremendo. E consegui... Conseguimos chegar a dois mil inscritos. Então eu agradeço a cada um de vocês. Que acompanha, que compartilha, que comenta, que dá like, que visualiza esse vídeo. Quero convidar vocês, se é novo ou novo. Não se inscreveu ainda, pra se inscrever no canal. Pra gente continuar crescendo. E foi assim, um feito. Quem diria que eu conseguiria dois mil inscritos esse ano. É o segundo ano aqui no YouTube, né? E tenho aprendido muito com vocês. Tem sido uma troca maravilhosa. Muito obrigado mesmo. E eu já quero falar sobre essas leituras que eu quero fazer aqui, ó. Eu já quero falar sobre essas três leituras aqui. Que nos acompanharam durante esse vlog. A primeira delas é a Chuva de Papel, na Marta Batalha. Foi recebido da Companhia das Letras. Inclusive, esse ano foi um ano tão importante. Que eu consegui parceria com a Companhia das Letras. Que é uma editora que eu admiro muito. E a Morro Branco também. E foi incrível. Eu recebi a notícia um dia antes do meu aniversário. Então vocês podem imaginar. O nosso aniversário é fevereiro. Então, assim... Foi muito bom. Eu agradeço a editora e agradeço a vocês também. Que graças a vocês que essas pequenas conquistas vêm acontecendo, né? E aqui nesse livro, a gente vai conhecer a vida de um jornalista, né? Já no fim da sua carreira, em declínio. E a gente vai conhecer a história também do Rio de Janeiro. Em meio a isso tudo. E o que me... Eu tô da cor da capa. E o que me deixa muito curioso, nas expectativas pra ler esse livro, É a escrita da autora. E como que ela conta histórias. A contação de história dela é muito interessante. Sem contar que ela sempre traz um viés histórico. Atrelado ali à história dos personagens. E ela consegue nos sensibilizar. E nos tocar também. E trazer também a realidade da contemporaneidade da nossa sociedade brasileira. Então, esse livro aqui, ó. Esse aí que eu vou amar. E vou compartilhar tudo com vocês. Outro também que eu recebi da Companhia das Letras é A. Alice. Que é um livro bem curtinho, inclusive. E é do John Foulsey. Que ele simplesmente ganhou o Nobel agora em 2023. Então, esse livro, assim, tá bem em alta. Tô bem curioso pra ler. Um autor noruegueso. Bem notório, inclusive. Escreveu dezenas e dezenas de livros. Sei lá, mais de 40 livros. Ele, inclusive, faz parte de um programa do governo ali. Pra que incentive ele a escrever. Então, você já imagina. Então, a escrita dele é bem inventiva. Tô bem curioso pra saber o que me aguarda. Que basicamente a gente vai conhecer a história de um personagem que some. E a memória que fica pra com a esposa dele. Que ele vai sair em um barco e nunca mais volta em uma noite escura e chuvosa. Então, a esposa vai recontar durante anos que se passam na ausência do marido dela. E que vai ali estar atrelado também ao passado. Ela vai recontando isso. E a trama vai se ampliando no decorrer dessa contação de história dessa personagem. E tudo que envolve o mistério do sumiço do marido. E da relação dela para com ele. Então, tô assim, bem curioso. E por fim, eu vou dar continuidade aqui, né? Um livro que eu já mostrei em vlog com vocês. Que eu estou lendo. Que é o Mogli. Que eu estou lendo aqui nessa edição da Antofágica. É um livro lindo, né? Eu já quero ouvir e já conversar mais com vocês. Sobre tudo que tem aqui nesse livro maravilhoso. E espero encerrar esse vlog também com esse livro. Ah, e... Para a gente finalizar... Eu vou deixar o vídeo aqui. Para a gente finalizar, vou abrir aqui, né? Esses dois pacotes. Vou abrir esse primeiro aqui. Foi um livro que eu peguei de promoção. Na minha conta aqui. Vai ter que ser na mão mesmo. Eu peguei de promoção. Eu postei até no meu grupo de promoções, né? Que eu posto lá com frequência. Que eu vejo as promoções. Basicamente, a maioria dos meus livros vem de promoções, né? Então, eu aproveito e sempre posto. E o livro em questão... É esse bonito aqui, ó. Dificuldade para sair. O Amor de Soan, do Prost. Basicamente, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. A história de amor mais diabólica e sem escrúpulos da literatura. O que será nos aguarda aqui, hein? Nossa, eu acho que é bem forçado. Conheço a história de amor mais obsessiva da literatura universal. Quando um culto aristocrata se apaixona fervorosamente por uma mulher fútil de reputação duvidosa. Do encantamento de Soan, por Odete, ao desfecho dessa paixão. Prost constrói um drama psicológico que nos venda com sarcaso enorme. Desplicar-se estágios psicológicos e articulações sociais inerentes à natureza humana. Nossa... Vamos ver aqui por dentro. Uma fotinha dele aqui. Diagramação. Muito que bem. Curioso para essa leitura também. A capa é bonita, né? E o outro aqui... Ele foi um recebido da Amor Branco. Que foi o último recebido deles, né? Que esse ano agora, em dezembro, a parceria finalizou. Vou tentar abrir aqui sem tesoura. Sem utensílio. Está difícil. Ah, está aqui. Achei. Agora sim. Está pesado. Já vou mostrar para vocês qual livro que é. É um livro que eu quis pegar ele o ano inteiro. Ele vai ser uma das primeiras leituras de 2024, com certeza, né? Espera, tem dois. Tem um assim. Ah! Está certo. É o que acontece. Eu tinha pedido o lançamento também. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar do pacote. Só um litinho. Primeiro. Primeiro. Undersigned. Que eu quero muito ler. De 2024. E o que acontece? Saiu o lançamento do terceiro livro, né? Que é Locklands. Os Abismos Esquecidos. Que vai concluir nessa trilogia. Então, eu aproveitei. Já que houve esse lançamento para completar. Na verdade, eu acho que falta um para completar. Então, já tenho ele aqui. Como é o lançamento, né? Já aproveito. E esse ano, eu aproveitei e fiz um, né? Aproveitei e peguei bastante livro da Morro Branco para completar a série. Para começar a organizar novas séries, né? A diagramação. Só o marcador aqui. Então, estou bem curioso para saber, para ler, né? Conhecer. É da trilogia Os Fundadores. Maravilhoso. O belo de um calhamaço, né? E o outro é simplesmente esse aqui. Anamute. Que é de Vladimir Barthold. É um livro escrito. Sei lá, na década de 30? De 40? É um marco também literário. E que serviu de inspiração também para aquela franquia de jogos, sabe? Assassin's Creed. Porque ele vai falar aqui sobre uma imandade, né? De assassinos. E esse autor embasa na história original para escrever esse livro. E tudo se passa no Irã. Então, é um classicão, assim. Essa edição está linda. Olha isso. Nossa, que lindo. E o Alamute seria uma fortaleza. Então, acredito que seja esse local aqui. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Um pediogramação. Olha só. Já estou curiosíssimo para ler. Olha aqui também. Lindo, lindo, lindo. É isso mesmo aqui. O Alvair foi publicado em 1938 e vai falar um pouquinho também dessa questão que vai muito além da religião e de regimes específicos. O livro se propõe a examinar como ideologias podem ser manipuladas por um líder carismático e transformar crenças individuais em fanatismo. Muito atual também, né? Está aqui. Esse livro maravilhoso. Eu queria agradecer tanto a Companhia das Letras com esses livros maravilhosos aqui e com todos os outros livros que eles enviaram no decorrer do ano. E também a Morro Branco, né? Que me escolheu também para fazer parte do time de parceiros e que tem livros maravilhosos. Muito obrigado por essa oportunidade. E é isso. Agora eu vou dar seguimento aqui a esse vídeo. Vou aí, né? Nessas leituras aqui. Vou ir lendo. Volto e comento algo com vocês sobre elas também. Até daqui a pouco. Voltando para falar sobre a leitura desse incrível livro aqui. Uma leitura que eu estou fazendo ainda. Eu fiz uma pausa. Eu acho que eu vou fazer várias pausas nesse livro porque ele é muito forte. Forte no sentido da escrita dele, que é uma escrita muito diferenciada. Me lembrou muito quando eu li uma experiência parecida quando eu li Pedro Páramo do Anrufo, que é uma leitura muito singular também, muito característica, muito potente, muito forte mesmo. Em Pedro Páramo, a gente acompanha um filho que após a morte da mãe vai buscar informações sobre o pai, né? Porque ele não sabe o paradeiro do pai, quem o pai é. Então ele vai para uma vila e nessa vila ele encontra fantasmas. Pessoas que já viveram lá, que conheceram o pai dele. E o pai dele tem um passado muito montoado também, muito obscuro. E eu tive essa sensação aqui. Aqui a gente não está lidando com fantasmas diretamente, mas é um pouco disso. Remete a vidas passadas. Aqui o presente e o passado se misturam. Para ter uma ideia, é como se... Vou fazer um exemplo aqui nessa casa. Eu estou morando aqui agora, essa casa não é minha. Uma próxima pessoa que for morar aqui é como se eu estivesse aqui ainda, entendeu? Se eu tiver alguma relação, uma correlação com essa pessoa também, se a pessoa souber de mim, lembrar de mim, ela pode olhar essa casa lembrando de mim, pensando em mim, o que eu estaria fazendo, em que local que eu estaria fazendo, qual situação, sabe? É mais ou menos nesse sentido. E esse livro vai tratar da vida, de um casal, desse homem que saiu e nunca mais voltou. E a esposa ao todo momento lida com o fantasma dele ali, lida com o passado dos dois. E assim, acho que chega a ser até uma digressão, sabe? Chega a ser uma volta no tempo a um ponto também de geração, porque o livro vai trazendo gerações, anteriores, que estão ligadas à vida do protagonista aqui, e que depois também tem essa questão, é a Alice, sabe? E faz todo o sentido do que vai ser abordado aqui. Lembrando que o marido chama Adley, que é uma semelhança aqui com esse nome, então a gente vai fazendo, tentando fazer correlação. Gente, genial esse livro. Estou arrepiando aqui só de falar, sério, eu estou arrepiado aqui, porque que livro magistral, que livro incrível, vocês não têm noção, vale a pena a leitura, é uma leitura bem diferenciada, eu quero ver como que vai ser esse final já, que eu já quero saber assim, e John Fowles, John Fowles, eu acredito que pronuncia assim, preciso ler mais dele, né? E Companhia das Letras, que livro é esse? Esse livro, inclusive, foi lançado em 2003, se não me engano, ele só chegou agora para a gente, deixa eu ver a data aqui, é 2003, publicado geralmente em 2003, e aclamado pela crítica, é Alice, é uma obra-prima visionária que oferece uma reflexão assombrosa sobre o amor, a perda e os traumas que moldam as relações familiares, gente, isso é incrível, isso aqui é incrível, tem uma informação aqui na orelha, que é assim, é uma quinta-feira, março de 2002, Cigney está deitada em um banco, Cigney é a esposa, da sua casa, num fiorde, e tem uma visão de si mesma há mais de 20 anos, parada na janela, esperando por seu marido, Asli, no fatídico dia do fim de novembro de 1973, quando ele saiu em um bar e nunca mais foi. Isso aqui eu acho que já é o plano de fundo de toda a história, a história se passa 20 anos depois, então ela está nesse presente, vai remontando o passado, a gente vai conhecendo mais sobre a vida desse casal, mais sobre o Asli e sobre a família do Asli também, então assim, maravilhoso, gente, já volto depois e falo sobre esse final, e aquele livro assim que dá pra ler numa tacada só, numa sentada só, mas eu acho que dá pra degustar ele muito mais, você pausar e organizar as ideias do livro, sabe, e aos poucos ir pegando as informações que são trazidas aqui e trabalhando elas, eu acho que fica mais marcante que é o que eu estou fazendo. E livro potente, não, amei. Hoje eu ia encerrar aqui, mas eu lembrei que eu preciso falar com vocês sobre Mowgli, que é esse livro lindo aqui, deixa eu posicionar, espero que não caia, câmera, pronto. Gente, esse livro aqui é lindo, né, perfeito, o primeiro conto dá um resumão sobre o Mowgli na selva, sua chegada, conflito que surge ali depois que ele chega, aceitação, e quando ele sai, né, ele sai em retirada ali por um motivo específico, e no segundo conto também volta um pouquinho antes, né, volta um tanto quanto ele ainda ali como aprendiz e tudo mais, sendo aceito, aprendendo o código da selva, e aparece uma situação muito peculiar aqui também. Gente, isso é perfeito. A escrita é maravilhosa, as ilustrações são incríveis. São várias ilustrações o tempo todo que narram bem os acontecimentos aqui, e isso deixa uma imersão muito grande, sem contar o cheiro que tá aqui, que fica até sensorial, sabe, com a apanhada geral de agramação, que tá maravilhosa, porque a ponte é incrível, e a história também é muito envolvente, olha, é como se fossem meio histórias dentro de cada, do livro, né, e que remetem a momentos da vida aqui do Mowgli na floresta. É demais isso, já quero dar continuidade, finalizar, e tá perigando a ser um favorito também, tá, porque a leitura tá muito gostosa, assim, eu não quero parar de ler. Os dias aqui têm sido bem tumultuados, né, e eu tô querendo fazer igual eu fiz com a Reales, lendo aos poucos, degustando mesmo, porque é esse tipo de livro, sabe, que você vai, assim, aos poucos, saboreando o que é passado ali, tudo que tá envolvendo essa leitura aqui, é tudo muito lindo, é tudo muito incrível, sério, e sem contar que tem toda uma crítica ali, tem toda uma crítica social, enquanto comunidade, né, pensar fora de si, pensar num todo, maravilhoso, maravilhoso, sem contar que é cultura indiana, né, deixa eu até mostrar pra vocês aqui, tem instrações que remetem, né, olha isso, perfeito, dá vontade de emoldurar, destacar, não tem coragem, né, mas dá vontade de destacar, emoldurar, e ficaria lindo, deixa eu achar um outro, olha isso aqui, uma obra de arte, não é mesmo? perfeito demais, gente, é isso, eu vou continuar aqui, lendo, depois eu volto com vocês, pra conversar com vocês, tá bem contoado mesmo por aqui, mas eu não consegui, gravando aos poucos, e vindo assim. Gente, eu cheguei aqui do centro, quero falar sobre uma leitura, né, que eu tô fazendo, mas antes eu queria mostrar duas coisas, que eu comprei pra vocês, primeiro, essa lindeza aqui, eucalipto, comprei esse buquenzinho, o cheiro tá maravilhoso, a ideia é espalhar pra casa, colocar perto da cama, colocar no chuveiro, não, eu tô, sim, alucinado, tô muito bom, e eu aproveitei também, fui no supermercado, eu tinha umas plantas lá, umas alocásias, com preço maravilhoso, vou gerar a câmera aqui, pra mostrar pra vocês, essas duas lindezas aqui, alocásia amazônia, olha o tamanho dessa folha, e essa aqui, alocásia cara de cavalo, essa aqui, eu tô até cultivando mudinha delas, que nasceu no bulbo, deixa eu pegar ali, pra mostrar pra vocês, olha só, essas duas menorzinhas aqui, pitititas, tá desenvolvendo bem, essa segunda folha, que tá nascendo agora, tem umas semanas já, ela já tá vindo até com, os detalhes, sendo embraxada, não tá focando, né, mas, tá linda, e tem essa outra, né, também tá desenvolvendo bastante, já tá vindo aqui, ó, uma nova folhinha, e agora eu tenho essas duas aqui, pra completar as alocásias, né, inclusive, das alocásias que eu tenho, essa aqui também, já tá dando uma folha nova, olha que linda, e eu tenho a outra aqui, que é a silver dragon também, tô cultivando, né, sem contar a alocásia cúlpria, que tinha essa folha, que eu mostrei pra vocês, que deu, são duas mudinhas que tem aqui, uma mudinha só, deu essa outra folha nova aqui também, olha que lindeza, muito exuberante, né, olha o tamanho dessa folha, comparado a minha mão, essa é a pulmão de aço, né, que linda, agora eu vou tirar essas da embalagem, colocar no espacinho ali, que eu separei pra elas, vou até tirar aqui, mostrar pra vocês, não, e essas plantas aqui foram 14,90 cada uma, pensa só, com um ótimo preço, né, eu vou pôr essa aqui embaixo, que aqui recebe uma luminosidade boa, e a cara de cavalo, eu vou pôr aqui também, ficou bem bonito, ó, aí, o que que acontece, aqui tem dois pés, de, costela de adão, né, que eu acho que tá causando uma sombra ali atrás, tô pensando em, trazer, elas pra frente, e arrastar essas pra trás, tô pensando, porque, a luz que chega, vem daqui, né, chega diretamente aqui da porta, pra elas, eu tô vendo, porque eu acho que tá fazendo sombra, e a locase precisa estar perto de uma janela, precisa receber luz, maior quantidade de luz, apesar que recebe uma luz boa aqui, mas eu tô pensando, vou ver como que vai ficar, qualquer coisa, eu mostro a organização pra vocês também. Então, vamos falar sobre esse livro maravilhoso aqui, As Primeiras Impressões, que eu li até agora, é um livro com desenvolvimento, bem interessante, porque tem vários momentos aqui, que ele começa em uma narrativa X, que é um pouco, um tanto quanto documental até, que vai tratar ali, a vida do jornalista, né, já no final da vida dele, já idoso, e que ele vai, relembrar o passado dele, relembrar, tudo que permeia ele, após um momento aqui, um tanto quanto complicado, da situação da vida dele também, que ele comete um ato, contra si mesmo, que é bem forte, então é importante te salientar, que tem esse tipo de gatilho por aqui, e ele vai morar com uma senhora, que é a Glória, que aluga, né, um quarto pra ele, e a relação dos dois, é bem tumultuada ali, porque são duas pessoas, totalmente diferentes, sendo obrigadas a conviver, ele não quer estar ali, mas a situação dele, acaba forçando, que é com que ele fique ali, e a Glória, ela é muito característica, ela é muito engraçada, ela é muito incisiva, é uma senhora vivendo no mundo dela, né, e que me faz querer saber mais sobre ela, e que eu acredito que, futuramente, o livro vai ir trabalhando, destrinchando mais, desse passado dela também, assim como é trazido o passado do Rio de Janeiro, e os elementos que compõem, o nosso Brasil, como a gente conhece, vai falar sobre vários elementos, da formação, da sociedade brasileira, enquanto o Rio de Janeiro também, da questão da fome, da miséria, da questão da violência, violência policial, e está bem interessante acompanhar, todos esses anuâncias, que envolvem, essa narrativa, tanto se trazermos, para um lado mais global, coletivo, do lado, de pensar na história do Rio, que é um relato, que remonta um pouco disso também, cidades, lugares, nomes, eu acho que quem, vive no Rio, e que tem passado aqui no Rio, vai conseguir se estabelecer, muito nessa história, e vai conseguir se ver, muito aqui, assim como nós, de alguma forma, conseguimos, nos enxergar, na história também, porque a gente está falando, da realidade brasileira, e tudo que permeia, a gente, enquanto sociedade, então os dois, passam a morar juntos, de forma obrigatória, tem um outro personagem também, que é a Aracy, que ela vive ali, no apartamento ao lado, e ela é amiga da Glória, e ela vive lá, a Glória também, tem essa questão do passado dela, uma filha perdida, devido a um fato, que a gente não sabe ainda, o porquê, e como a Glória, tem um pesar sobre isso, e como que implica, na vida da Glória também, e o nosso protagonista aqui, ele é muito difícil de lidar, que é o Joel, mas eu passo também, que ele é uma pessoa, muito vivida, então ele é conhecido, nas ruas do Rio de Janeiro, ele conhece, tudo que envolve, a questão jornalística também, ele passou pelo momento, da ditadura, então isso é trazido aqui, e o livro chega, até a citar, a quarentena de 2019, que é mais recente, então o livro consegue, circular durante todas essas décadas, fazendo paralelo das vidas deles, estou assim, muito empolgado com a leitura, ela começa num ritmo, mais devagar, porque se apropriar, conhecer mais sobre ele, o território, mas agora, já está numa dinâmica, que está me instigando muito, a continuar a ler, estou lendo aos poucos também, na medida que eu consigo ler, aqui, e muitos elementos são trazidos, sabe, está muito rico mesmo, é como se a gente estivesse conhecendo, a história do Rio também, de tudo que perpassa, as violências, e tudo que perpassa, a vida, de modo geral, então está maravilhoso, e isso é muito da escrita, da Marta Batalha, que ela consegue fazer isso, sabe, assim como ela fez, com a vida invisível, de Oritza e Guzmão, temos aqui, mais uma vez, uma escrita, tão incrível dela, tão assertiva, olha, a carinha dela aqui, e veio com esse marcador lindo, é um dos melhores, mais bonitos marcadores, que eu tenho aqui, transparente, novo livro, da autora de A Vida Divisível, de Guzmão, e é isso assim, eu volto, converso mais, sobre essa leitura, no decorrer, desse vlog, com vocês, e já adianto, que, já sou fã, da Marta Batalha, eu fui fã, quando eu li, o primeiro livro dela, que eu acho, que ela consegue escrever, de uma forma, tão peculiar, tão próxima, a gente, e ela consegue trazer, um relato histórico, de uma forma, que não seja amassante, e que ela consegue linkar, com vidas, ficcionais aqui, mas que são vidas, que conversam muito, com a vida da gente, com a vida brasileira, das pessoas, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, finalzinho da noite, por aqui, eu voltei, para falar sobre, essa leitura maravilhosa, chuva de papel, da Marta Batalha, que livro incrível, e teremos o unboxing, desses dois presentes, que chegaram aqui, para mim, não sei o que é, vamos ver juntos. Então, sobre esse queridinho aqui, o que dizer, Marta Batalha, nunca deixa a desejar, o sentimento, que eu tive, lendo esse livro, se assemelhou muito, quando eu li, A Vida Ivisível, de Orice Guzmão, que ela trata, ali, de vidas, ela faz um traçado, sobre um momento histórico, da nossa contemporaneidade, do nosso cenário brasileiro, e, acima de tudo, ela fala sobre vidas, vidas muitas vezes esquecidas, muitas vezes silenciadas, e isso a gente vê muito no reflexo, do que é passado sobre a glória, que é uma personagem, que vai ganhando, seu espaço na trama, e que se torna, tão única, e que se torna, tão importante, que você se vê tão amarrado, ali, embrenhado na história dela, e você quer saber, o que que vai acontecer, o que que aconteceu no passado dela, e a autora traz isso também, ela remonta todo um contexto histórico, para contar a história de glória, para contar a história de várias mulheres, e como que essas histórias se comunicam, se convergem, e se conflitam também, por um lado também, com as histórias feitas pelos homens, porque o nosso protagonista aqui, é esse senhor, uma agidade agora, que está em declínio, e que ali, acabou, se encontrando também, de uma certa forma, nesse momento, em que ele passa a conviver com a glória, e a forma com que esse livro termina, é tão tocante, que eu estou, assim, até agora, digerindo isso, e é uma poesia também, sabe, é um cuidado, uma sensibilidade tamanha, ao passo que é um relato também, porque esse livro começa quase como um documental, e ele vai ganhando proporções ainda mais íntimas, ainda carregadas de sentimentos, de contemporaneidade mesmo, de tudo que nos envolve, como sociedade brasileira, e que nos envolve como pessoas, a questão de gênero, é uma coisa que é trabalhada aqui, as violências que são reflexo, né, de um histórico, de um Rio de Janeiro, que é um reflexo histórico, de como que se dá a nossa organização, enquanto sociedade, hoje, no Brasil, então, assim, é uma história perfeita, é um livro magnífico, vale muito a pena, e é um livro cheio de camada, ele começa de um jeito, começa a desenvolver, e vai para um outro lado, que você não espera, e quando você menos espera, ele consegue te tocar, ele consegue te atravessar, e você consegue, de alguma forma, se ver ali naquela situação, se imaginar, ou imaginar pessoas reais, que passaram por isso, né, porque, querendo ou não, a vida é repetição também, e assim, maravilhoso, maravilhoso, e, favoritado, né, lógico, e eu quero já aproveitar, e abrir, esse pacote aqui com vocês, vamos começar por esse aqui, vai na aula mesmo, vamos lá, curioso, eu sei que me enviou, porque ela comentou comigo, no Instagram, olha, ele veio fora do pacote, o livro, mas primeiro, deixa eu ler o recadinho, aqui para vocês, ai, um feliz natal, obrigado, e foi a Tatiana Neri, que é uma escrita muito querida, e que também tem um canal, vou deixar linkado para vocês, lá na descrição, Tati, foi sempre maravilhosa, com carinho, com cuidado muito grande, e o livro que aliviou, mentira, Tati, 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 eu arrepiei, eu arrepiei, eu estava muito afoito querendo esse livro, como que você adivinhou, e assim, esse livro, eu já li, eu quero fazer uma releitura dele, eu li ele em digital, eu queria muito esse livro, e assim, lógico, que vai para as leituras agora de 2024, que é as virgens suicidas, eu fiquei tão impactado, até esqueci de falar o nome do livro aqui, esse livro é maravilhoso, gente, tem um filme também, maravilhoso, e agora, tem uma inscrição aqui linda, para eu poder reler aqui com vocês, depois de muitos anos, gente, maravilhosa, Tati, você é maravilhosa, muito obrigado pelo carinho, muito assertiva, o autor aqui, o nosso querido autor, e esse livro é maravilhoso, que vai falar sobre as irmãs, se não me engano, são cinco irmãs, que vivem ali, sobre um domínio dos pais, que são tanto quanto, conservadores, e ditatoriais, entendeu, e aí, elas acabam tomando, decisões, e medidas ali, e é uma história muito incrível, assim, é forte, apesar, pelo temático que traz, a Sofia Coppola, ela, adaptou, em um filme, que também ficou muito bom, que tem aterizes maravilhosas, e assim, muito obrigado, Tati, para apresentar, vamos para o próximo, está bem aqui, vai na unha também, vamos lá, nossa, eu não superei, aquele outro ainda, vamos ver o que nos aguarda, porque esse vem embaladinho, tem um cartãozinho aqui, deixa eu ler primeiro, maravilhoso, acho de, feliz final de ano, agradece aqui, eu tenho que agradecer também, o carinho de sempre, inclusive, vocês são maravilhosos, não tem ideia, quão maravilhosos vocês são, e Tati, não tem palavras, para te agradecer, significa muito, inclusive, ai, que curioso, vamos ver, que eu até rasguei o pacote, vamos ver junto, ai, 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 que é, ah, relato de um gato viajante, que é um livro que eu queria também, bastante, e, eu tenho a Tieta, né, que é um gato, inclusive, ela apareceu aqui agora, olha aqui, ela apareceu aqui, casualmente, olha só, Tieta, quer sair, pode ir, Tieta, então, vamos abrir, para a gente ver junto, dizem que esse livro é maravilhoso também, né, Tati, inclusive, isso é maravilhoso, obrigado, obrigado mesmo, e, sabor, olha aqui, vamos abrir, para a gente ver, a altura, Hiro Arikawa, ela é, japonesa, eu tenho lido, muita literatura, que foge do círculo europeu, americano, tenho feito, leituras, é, a Tieta passou correndo aqui, não sei se vocês viram, tenho feito leituras, orientais, então, aqui, ó, perfeito, já vai aqui, para, 2024, com certeza, às vezes, é preciso fazer uma longa viagem, para descobrir o que está perto de você, há cinco anos, um gato de rua, foi acolhido por, Satoru, após um acidente de carro, ele deu ao gato, o nome de Nana, sete, em japonês, por causa do seu rabo, dobrado, neste formato, mas agora, depois desses anos de companhia, e por um motivo, que ele não quer revelar, Satoru, não poderá mais cuidar de Nana, e precisa encontrar um novo lar para o gatinho, nossa, para isso, ele entra em contato com os melhores amigos de infância, do colégio, da faculdade, ao empreender uma viagem, para reencontrar cada um deles, Satoru, vai contando partes de sua própria vida, e por meio desse percurso, descobrimos como o amor de um gato, o seu dono pode ser muito maior do que o esperado, narrado em vozes alternadas, este romance emocionante e divertido, nos mostra um jovem de grande coração, um narrador gato muito esperto, e uma amizade que desafia as fronteiras de um país, e a própria vida, magnífica, tudo que eu amo no livro, relatos e que vai trazer memórias, Tati, maravilhosa, muito obrigado, e livros incríveis, sim, em 2024, estarei aqui com essas leituras, e mais uma vez, Tati, muito obrigado. Estou saindo aqui de casa, porque hoje é o dia que a Conceição Evaristo vai participar de um evento aqui em Mariana, no Museu da Cidade, a Tita está ali com a inaçãozinha dela, e finalmente eu vou conhecer a Conceição de perto, o ambiente é bem acolhedor, bem pequeno, então vai ter essa proximidade, quem sabe eu consigo um autógrafo, sei lá, vamos ver. Foi uma conversa, e vou pedir para vocês, em coro, convidarem, Conceição Mariana Marista! Conceição! A escritora é consagrada, essa mulher que representa uma luta, que não é uma luta individual da Conceição, é uma luta coletiva, não é uma questão de um, é uma questão de muitos, e eu acho que muita gente não conhece a Almoçário, e eu gostaria que você pudesse um pouco falar desse lugar de construção de uma vida. Oi, gente, ontem eu acabei não voltando para comentar sobre o evento, porque ela estava distribuindo autógrafos, e eu acabei chegando muito tarde por conta disso, eu moro longe do centro, então não consegui gravar depois, mas foi um evento maravilhoso, ela é muito afetuosa, tão sábia nas palavras, e ela trouxe vários elementos da vida dela, do que envolve a revivência, da formação dela, da história dela, enquanto mulher preta que morou em BH, da família, e de quando ela entende-se também de local ali, que a cor da pele também a colocava, e como ela começa a indagar isso, e como ela vai além também, através de aberturas de possibilidades, em que ela consegue se enxergar também em mundo, e consegue, pelo que a gente vê, fazer uma diferença ali, foi maravilhoso, teve uma fila de autógrafos, e eu garanti, esse livro aqui, que eu falo muito com vocês, e que já fiz vídeo comentando aqui, já mostrei várias vezes, esse livro de 2021 que eu comprei, que eu li nele, e ela fez um autógrafo lindo aqui, agora esse livro, vai ficar no hall, de livros maravilhosos, porque foi um momento tão afetuoso, ela realmente tem um tato, tem uma presença, tem um cuidado, citando, trabalhando assuntos tão delicados, que tocam a gente, que atravessam, e foi incrível, foi incrível, a cantora Leila Maria também esteve por aqui, que foi uma participante do The Voice, então ela trouxe vários elementos interessantes também, da cultura negra, do que envolve o Brasil, como ele é de verdade, na música, na musicalidade, foi poético também, teve o pianista, que é um pianista que trabalhou dez anos com Maria Bethânia, então são pessoas, assim, de peso, foi um bate-papo maravilhoso, passou muito rápido, passou muito rápido, e foi inenarrável essa presença, inenarrável esse momento, e como que ela consegue ser tão incrível, sabe, a presença dela é uma presença que irradia mesmo, é uma presença maravilhosa, é uma presença forte, potente, e estou muito feliz, e estou muito feliz também de poder compartilhar isso com vocês, esse momento, foi de uma significância tamanha para mim, e, assim, vou deixar mais cenas para vocês do momento, de como que foi, eu gravei um pouquinho, e espero que gostem, e, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Aqui a delicadeza conquista, eu acho que a delicadeza se leva o outro a pensar, como o silêncio também, eu acho que no silêncio a gente pode descobrir muitas coisas, então, como eu falei muito, eu vou deixar para vocês aqui uma pausa, da calma e do silêncio, quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem, quero mascar, rasgar entre os dentes, a pele, os ossos, o tutano do verbo, para se enversejar o âmago das coisas, quando o meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem, quero reter, no adentro da íris, a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem, caminhar para quê? deixe-me que dar, deixe-me que eca, na aparente inércia, nem todo viandante anda estradas, há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Aplausos Gente, acabou de chegar várias coisas aqui da Xen, eu comprei, tinha muito tempo que eu não comprava roupa, então aproveitei, passei de todas as vezes que você vê esse na Black Friday, e comprei também um Mop para agilizar as coisas aqui, porque eu estou percebendo que meu tempo, meu dia está muito curto, e para deixar a casa organizada tem levado tempo, tem consumido muito meu tempo, e tem que atrapalhar das minhas leituras e tudo mais, porque a vida é real, e a vida da gente vai seguindo, eu vou ir abrir esses pacotes aqui com vocês para a gente ver, não sei como é que vai estar a relação ao tamanho, porque vai ser minha primeira compra, foi minha primeira compra, espero que dê certo, e vamos ver. Vou deixar os pacotes aqui no chão mesmo, e vou abrir com vocês, para a gente ver junto, tem bastante roupa, vamos lá, esse primeiro aqui é o Mop, que é o Mop Flap, tira pó e esfregão com balde e lave seca, ele veio com dois refins, foi 40 reais isso aqui, estava de olho há um tempo, e eu estou procurando alguma coisa para automatizar os cuidados aqui com a casa e melhorar meu tempo, esse aqui ó, eu sempre vejo ele na internet, e resolvi dar a chance, para ver se eu vou conseguir me adaptar, isso vai ser bom também, porque ficar baixando para passar pano, dá tanto trabalho né, aqui, vou tirar ele aqui da caixa, uou, fica bonito até, vamos ver as informações que tem aqui, ele limpa, esteriliza, dá brilho e a 360 graus, agora com duas saídas de água, ah tá, porque tem a água limpa e a outra água né, que a gente acaba reutilizando, ele vem aqui, esse é o mecanismo, aqui, está o refio, um doce, e aqui, está, o cabo né, vou testar, agora mesmo, passar pano agora mesmo, para ver como é que vai ficar, vem com essas pecinhas aqui, que é, para tampar né, para esvaziar, acredito eu, deixa eu colocar aqui mais ou menos, depois eu olho, coloco direito, mais ou menos assim, depois eu vejo, é que basicamente, ah, tem um, é uma espécie de, fixação, por, lycra, acho que é isso mesmo né, aqui, tentar varrer com ele né, talvez dê certo, e o cabo aqui, está lá atrás, aquela pessoa, que nem está vendo manual né, está indo, pelo que acha que seja, pronto, já vi que varre bem também, Vou testar com mais cuidado depois e aqui, isso aqui vem em cima, aqui tá escrito dry, então aqui é pra secar, depois eu vou ter que entender esse mecanismo aqui. Vamos para o próximo agora, peguei esse pênis aqui também. Estava precisando, eu estava sem pênis e agora com as chuvas e tudo mais, vamos ver, é bonito até, esse aqui. Salado bem reforçado, peguei logo o preto, parece bem confortável. Vamos ver com o tempo que vai durar. Esse foi R$ 80,00 e tem esses pacotes que são roupas. Pra esperar só o vizinho parar ali com a máquina, já volto pra gente abrir. Gente, vamos aqui pegar essas roupas primeiro, vamos ver o que que é. Precisava comprar até mais, precisava de umas bermudas por causa do calor, pegar, porque eu estou usando muito, porque está ficando muito quente, mas não deu pra pegar agora não, com o tempo. Eu vou pegar, como foi a primeira compra? Olha, é uma camisa. Floral é que na verdade são folhas. Floral é que está ficando bem levinho. Talvez seja um pouco transparente, talvez, mas bem levinho. Gostei bastante pra servir. Peguei Yemi. Gostei dela. Pra esse calor também, né? Vou jogar aqui em cima. Aqui eu tenho também um pacote maior, deve ser uma calça, que eu andei comprando calça também que eu estou precisando. Ah, essa calça aqui. Gosto por causa da cor. Ela é jogger. Parece bem confortável. Tamanho parece que vai ser bom também. Pegar o próximo aqui. Ai, estou gostando do material. Está sendo bem legal. O tecido. Também é uma calça. E é uma calça de alfaiataria. Enorme? Talvez seja enorme. Movendo o corpo. Isso é 40. Acho que o pé ia ser muito curto pra mim. E mais um aqui. Que eu acho que é calça também. Eu havia colocado vários zíperes no carrinho. Ficou muito caro, né? Aí, foi assim. Ah, vou diminuir. Depois eu vou pegando outras coisas aos poucos. Porque eu preciso de regata, camisa, camiseta. Minha bermuda. Essa aqui também. É uma jogger, olha. Ela tem bolso aqui. Tecido bom também. A costura um pouquinho aparecendo, né? Mas tudo bem. Foi bem barato também. Então, compensou. Essas foram as compras que chegaram aqui da Black Friday pra casa. E pra mim, que eu tava precisando, né? E chegando mais coisas também, eu vou mostrando pra vocês. Tá muito calor. Agora, eu vou até arrumar a casa pra aproveitar e estrear o MOP. Olá, gente. Tô aqui de volta pra encerrar esse vlog. Pra comentar sobre essas duas leituras aqui que eu finalizei, né? Pra falar com vocês como que foi a experiência. O ponto alto de cada uma. E assim, que maravilha que eu escolhi esses livros agora pro final do ano. Junto com A Chuva de Papel. Porque foram três livros magníficos que vão dar uma propulsão, assim. Uma vontade muito grande de ler em 2024. Sabe? Esse sentimento de que, nossa, eu quero ler mais. Foi esse sentimento lendo esses livros. O primeiro que eu vou comentar é a Alice. Vou tentar ser bem breve. Porque eu vi que esse vídeo já tá ficando muito longo. Eu tô editando o vlog aqui. O que que dizer, né? Primeiro, esse livro aqui, ele me tocou de tal forma. Ele é um tanto quanto angustiante pra mim também, assim. À medida que eu fui lendo, sabe? Eu tentei ler aos poucos. E mesmo assim, era muita coisa pra digerir ali. Não é difícil. É uma leitura com atenção que ele requer. Mas me lembrou o Poço e o Pêndulo do Edgar. Olha um pouco. Tá aqui na minha frente, no estante. Eu tenho essa edição aqui. E o Poço e o Pêndulo traz isso, né? Quem teve a oportunidade de ler, nesse livro aqui, ele é um dos contos que tá aqui, ó. Bem no espectro da morte. É o primeiro conto. Então, traz um sentimento de perturbação, sabe? Aqui, nessa história do É a Alice, a gente tem também esse outro lado voltado pra trazer a vivacidade, pra falar sobre gerações e pra remontar histórias, histórias que se confundem, histórias que se colidem, histórias que estão ali mesmo quando passou-se o tempo delas. Sabe? É um livro bem, assim, único mesmo. E super favoritado. É aquele tipo de leitura que você vai querer ler depois e que você vai tirar mais coisa dela. Foi um pouco do que eu falei também sobre Pedro Parma. Então, é um livro curtinho, porém muito potente. E, falando em potência, o que dizer de Mobley? Gente, é uma fábula magnífica. O livro é dividido em contos. Cada conto, ao ser finalizado, tem um poema, que esse poema geralmente é uma fábula. Então, lembrou muito Siddhartha e que, inclusive, tá ali na frente. Deixa eu pegar. Olha aqui. Quem viu meu vídeo que eu li esse ano, também, esse livro maravilhoso, que é do Herman Hiss, o que que acontece? Eu amei. E esse é o livro que eu falo que é de cabeceira, né? Que ele vai ficar ali. Sempre que eu for ler, eu vou ler de uma forma diferente, eu vou absorver mais coisas e vou aprender mais. Na mesma forma que foi aqui com o Mogli. E, coincidentemente, os dois tratam de cultura indiana. Então, eu tenho até um livro ali da Companhia das Letras, que eu quero muito ler, que é o Menino da Rua Púrpura. Deixa eu pegar também, peraí. Que é esse aqui, ó. Os Detetives na Linha Púrpura, que é de uma autora indiana e que traz aqui uma história voltada a crianças, né? Que vão dar conta ali do desaparecimento de crianças e elas mesmas vão pesquisar. Porque a polícia, então, não estava resolvendo. Então, assim, já estou super afoito para ler esse. Por quê? Em seguida, aqui, seriam três leituras com essa temática da cultura indiana. E que maravilha que está sendo ler. E que maravilha que foi essa narrativa. É uma escrita muito cuidadosa, é uma escrita muito pescasa, mas é uma escrita que traz também a questão do imperialismo. Faz alegoria aqui a questão do colonialismo, né? De como que as vidas podem ser alteradas, né? Através de estados que acabam interferindo na vida ali daquele povo que já havia, já estava ali antes, né? Tem uma passagem aqui com uma personagem específica que, de alguma forma, se liga ao Mogli que ela é acusada de bruxa e ela é ameaçada de ser queimada. Olha se isso não é mais imperialista, mais europeu possível. Então, é esse tipo de chamada que esse livro faz. E os animais aqui, como fábula, né? Então, remetem aos seres humanos também. Remetem um pouco da forma com que pensamos. Lembrando que aqui é a lei da selva, né? Então, tem todo um código aqui, um código de honra, que é respeitado pelos animais, que difere de animal para animal e que o Mogli, no decorrer da história, a gente está traçando aqui. Ele saindo da infância, indo para a fase adulta, é magnífico isso. Já tenho cinco minutos de vídeo. Vou tentar finalizar por aqui, senão vai ficar enorme. Depois eu vou fazer uma resenha, né? Que eu faço uma resenha geral para essas leituras e converso mais sobre. E é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse ano. A vocês que estão aqui comigo há mais tempo. A vocês que chegaram agora, vocês não sabem assim quanto eu estou grato por vocês. E muito obrigado. Eu desejo um feliz ano novo para vocês. E que esse ano, 2024, seja um ano muito bom para todos nós. E convido vocês a continuarem me acompanhando aqui. É você que está chegando agora também. E o que quiser, né? Agradecer as parcerias. Quem sabe venham novas parcerias por aí. E o que aguardo 2024, não é mesmo? 2023 foi de promessas. Promessas que se cumpriram. Foi um ano bem turbulento aqui também, né? Eu sou universitário, moro de aluguel. Então, muita coisa aconteceu que interferiu nas minhas leituras. A produção de vídeo também foi um pouquinho interferida por causa disso. Mas eu consegui semanalmente vir e fazer vídeos para vocês. Que é um carinho também, né? É um pouco de retorno a tudo que vocês me oferecem também. E é isso, gente. Muito obrigado. Boas festas e até o ano que vem.